Eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa, não me venha jogar. Eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa, sou tricolor, sou tricolor, sou tricolor. Vai, 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 vai. Ela te segue a todo lado e não importa o resultado, esteja o furo onde estiver. Fico chapado sem ter, faz a cachaça e a cerveja bem gelada. E vamos ruminecer, atrás do gol, a maconha é liberada.